Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de marketing digital. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E a gente está de volta para dar continuidade ao nosso curso de Maltic, o passo a passo da instalação do Maltic. Até o momento, Cauê, o que a gente viu? Cara, a gente fez a instalação, mostrou os requisitos do Maltic, a gente fez a instalação manual, de forma que qualquer um possa aprender, foi dar um trabalhinho, não é tão simples assim. Um processo demorado. É, pois é. A gente agora vai ensinar um jeito mais fácil de fazer isso. É, é porque assim, deixa eu te explicar. Se você viu os vídeos anteriores, se você não viu, aqui em cima no vizinho, você vai lá, assiste os vídeos anteriores para você entender o que é o Maltic, para que ele funciona, quais são os princípios, quais são os requisitos, não é qualquer servidor que vai rodar o Maltic. Se você é um cliente de outra empresa de hospedagem, você pode colocar o Maltic nessa empresa. Mas se você... Você vai se arrepender. Mas se você é um cliente hostnet, você tem um processo muito simples, que é o que a gente vai mostrar exatamente nesse vídeo aqui. E o Cauê tem uns outros recados, porque assim, às vezes, né Cauê, a pessoa entende de Maltic. Por exemplo, eu sou um cara que eu não preciso saber de tudo. Apesar das pessoas acharem que eu sei de tudo, que eu sei todas as coisas, eu preciso conhecer o básico para eu saber o que pedir. Verdade. Às vezes o cara é um empresário, ele quer usar o Maltic, ele quer aprender como usar o Maltic, mas ele precisa de uma ajuda para a estratégia e tudo mais, né? É, a gente vai ensinar aqui como você usar o Maltic e tal, mas pode ser que você precise andar mais rápido, né? Eu preciso contratar um especialista que me ajude. Não necessariamente você é o dono da empresa, mas você é o responsável pela parte de marketing, e você vai fazer o planejamento, a campanha. Mas você precisa de alguém para instalar, para atualizar, um monte de coisa que a gente vai ensinar aqui. Mas ajuda para um especialista. Ajuda para a campanha, ajuda para a estratégia. Enfim, se você precisa de alguém que toque o Maltic para você, que cuide, que permita você se tocar no teu negócio e poder gerenciar o Maltic, a gente está lançando um serviço na Hostnet, chama Maltic Gerenciado. Isso aí. E a Hostnet, ela tem franquia em várias partes do país. Então hoje a gente está em todas as regiões, Norte, Sul, enfim. Você vai conseguir achar uma unidade da Hostnet, você vai na página da Hostnet, lá no topo tem unidades regionais. Entre em contato com um franqueado da Hostnet, um especialista treinado pela gente, que acompanha a gente, e ele vai poder fazer a gerência do teu Maltic, vai poder te acompanhar, enfim. Tenho certeza que os franqueados da Hostnet vão poder te ajudar nisso. Agora, deixa eu te fazer uma outra colocação aqui. E se o cara quer, ele está aprendendo o Maltic, mas ele quer trabalhar com isso, ele quer ser uma das pessoas que pode atender pessoas com Maltic. Tem essa possibilidade? Se você quiser trabalhar com o Maltic junto com a Hostnet, você vai no outro botãozinho, que é Seja um Franqueado da Hostnet. Na página principal. Lá na página da Hostnet, no teu lado esquerdo, vai ter lá Seja um Franqueado, e daí você vai ver as informações, vai ver como é que funciona, você vai poder usar a marca da Hostnet, você vai participar de um treinamento comigo, com o professor Guanabara, com o Ramiro, com vários líderes da Hostnet, aqui no Rio de Janeiro. E daí, passando por esse processo, você vai se tornar um Franqueado da Hostnet, e vai poder oferecer todo esse serviço de marketing digital, criação de site, enfim, a grande missão da Hostnet é ajudar as pessoas a tirarem um bom proveito da internet. Isso aí. A internet não vai parar de crescer, e quem quiser trabalhar nesse mercado, vem com a gente. É, a galera que trabalha com marketing digital, por exemplo, no momento que a gente está gravando esse vídeo, e provavelmente quando você está assistindo, também a notícia é nova, porque sempre acontece, o Facebook está mudando seus algoritmos. E o que eles estão fazendo? Eles estão dificultando cada vez mais a visualização de páginas, de fanpage, de páginas de empresa. Então, você vai ter que começar ou a colocar dinheiro no Facebook, ou utilizar uma outra estratégia, ou um misto das duas. Então, você tem que começar a entender de outras ferramentas e oferecer isso para os seus clientes. Se você quiser oferecer, sendo uma Hostnet na sua região, também pode ir lá. Se por acaso você é uma empresa na sua região, ou você é o responsável por marketing na sua região, e você não está tendo conhecimento suficiente ou quer que ande rápido, pode entrar em contato com a nossa franquia, qualquer uma das franquias mais perto de você, que eles também vão te dar uma mãozinha. Tranquilo? Mas vamos direto agora para o ambiente, e eu quero que você me mostre, como é que é o passo a passo para quem é cliente da Hostnet para colocar o Mautic para funcionar, e eu quero que seja mais fácil que aquele outro lá. Vamos lá. Guanabara, você sabe, você já fez várias aulas disso na Hostnet, a gente está sempre tentando simplificar as ferramentas, tudo que a gente aprendeu do Mautic até hoje, como está lá da melhor forma, a gente vem implementando no nosso instalador de aplicativos. É verdade. Para quem não conhece, o instalador de aplicativos é uma ferramenta dentro do painel de controle da Hostnet, e que permite você fazer a instalação de aplicativos web no teu ambiente de hospedagem. É igual o seu Google Play do seu celular, você entra lá no Google Play, manda instalar um aplicativo, ele fica lá, instalando, 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 pronto, está pronto, é a mesma coisa. Exatamente. Só que para o seu site, não para o seu celular. E são sempre aplicativos open source, então você pode instalar ele, você tem um curso, todos os aplicativos são open source, você vai ter acesso ao código deles, se for de seu interesse, enfim, essa ferramenta, ela facilita bastante a instalação, para quem viu o último vídeo lá, vai perceber que aqui é muito mais simples. No último vídeo, é como se fosse um robôzinho, o instalador de aplicativo é como se fosse um robôzinho que a Hostnet criou, que é o seguinte, como o Cauê falou, no anterior eu falei assim, você tem que ligar para a sua empresa, tem que mandar habilitar o Chrome, tem que mandar habilitar tal coisa, tem que mandar desabilitar tal coisa, quando você aperta lá instalar, o robôzinho da Hostnet, ele já habilita e desabilita tudo o que você precisa, automaticamente. Faz a instalação, copia os arquivos, faz as configurações do Chrome para você, então realmente é uma ferramenta que vai facilitar bastante a criação, a tua gerência, enfim. Na verdade o malte vai estar pronto para o cara usar. Pronto para usar. Você não vai ter que esquentar a cabeça. E a gente vai mostrar aqui como é que é essa instalação. E se você não é cliente da Hostnet, não tem problema, o vídeo anterior te ensinou a fazer sem isso. É. Tá bom, tá bom. Assim, como o Cauê disse, mais para frente você vai se arrepender? Vai, mas a gente te deu a opção. Você não pode falar, não, porque esses são os vendidos. Não, a gente deu as duas opções. Você vai escolher a ela e lá. Esse aqui é o único vídeo que a gente está focando no cliente da Hostnet. Isso. Todos os outros vídeos, gerenciando usuário, criando campanhas, vão servir para qualquer usuário do Malte. É a contribuição da Hostnet para a comunidade do open source. Isso aí. O que a gente vai mostrar aqui, se você assistir, você vai ver o quão mais fácil é e talvez você opte por mudar de empresa, mudar a sua hospedagem. Por favor. Né? Esse é o objetivo. Afinal de contas, a gente tem que pagar tudo isso aqui, o patrocínio do curso em vídeo. Comprar o leite das crianças. Né? Comprar o leite. Então, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Mãos à obra. Bom, para quem é cliente da Hostnet, o primeiro ponto é o seguinte, como a gente falou desde o começo aqui, o Malte, ele não roda em qualquer ponto de hospedagem, compartilha, precisa de uma série de recursos. Então, na Hostnet, a gente roda o Malte através do instalador nessa nossa hospedagem, que é o Private Cloud, que é um cloud gerenciado, que permite todos os recursos para rodar o Malte de uma forma bacana. Então, para começar, você vai entrar no painel de controle da Hostnet. Para quem está vendo agora, a gente está com uma promoção de 30 dias grátis, então você pode habilitar a conta com o primeiro mês grátis. Pode ser que enquanto você está vendo, não tem mais a promoção. Corre, 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 corre. Corre aí. Se não tiver, a gente não se responsabiliza também não. É. Pode ser que o cara está vendo em 2025, né? Daí pode ser que já... 2025 a gente já vai estar gravando um curso Malte que 7... Mega atualizado. É. Então, vamos lá. Entrei no meu painel de controle, eu já estava logado, né? Então, escolhi o site que eu vou fazer a instalação, eu vou usar um site aqui de exemplo, eu criei um site chamado cawe.site. Inclusive, se você não sabe, você já tem novas terminações, né? .site, .loja, .store, .loja. Isso, isso. E eu pretendo fazer um site meu aqui pessoal, né? Pode acessar. Para quem não viu, cawe.site. No momento que você está vendo esse vídeo, não tem conteúdo. Não tem nada, nada. Mas pode ser que mais para frente... É, eu vou colocar aqui, eu estou gravando uns vídeos com Guanabara, com algumas coisas que eu tenho. Vai ter umas dicas legais. Vai ter algumas coisas legais. Então, eu vou usar esse site, né? Que eu tenho aqui. E para quem viu o vídeo, eu espero que você tenha visto pelo menos o primeiro lá, os requisitos para instalar o Maltic, vai entender que a gente indica você a instalar o Maltic em um subdomínio. Não é subdiretório, é um subdomínio. Quando você começou, você instalava em subdiretório. Isso, e depois eu percebi que não era o melhor caminho. E daí, isso, inclusive, a gente aplicou no instalador de aplicativos da Hostnet. É tudo o que o Cauê apanhou do Maltic, aquela coisa, né? Ah, instala tal coisa, não conseguiu, não funcionou, é melhor configurar isso. Já está tudo no instalador de aplicativos. Toda a minha curva de aprendizado já foi direto para o instalador de aplicativos. Todo o processo para ele se tornar o maior nome do Maltic no Brasil, vocês já sabem qual é o negócio. Isso, essa história toda aí. Então, vamos lá. Eu escolhi o site, cawe.site. Primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui um instalador de aplicativos. É aqui, ó, aplicativos, instalador de aplicativos. Vou clicar em acessar, daí vai abrir a ferramenta. São vários aplicativos que a Hostnet tem, não é só o Maltic, tá? Agora eu vou me focar no Maltic. Quando eu entrar aqui no Maltic, você vai perceber... É importante que esse Maltic só vai aparecer para os clientes que estão no private. Se você for cliente e não estiver aparecendo, você, provavelmente, o seu cliente não é private. Faz o upgrade, entra em contrato de suporte, faz o upgrade. E aqui, ó, eu vou escolher o subdomínio. No caso aqui, eu já tinha feito algumas instalações, eu criei aqui o Maltic.cawe.site. Mas você tem que criar o subdomínio aqui, ó. Tanto que a gente fala aqui, ó. A gente já pede para ele escolher, porque ele vai ser instalado em um subdomínio. Não tem aqui o www.cawe.site. O www é o site principal. O seu Maltic nunca vai ser o seu site principal, né? Exatamente. Então, aqui, três coisas que a gente vai precisar. A URL em que a gente vai instalar. Eu vou mostrar como é que você cria uma aqui na hostnet, né? Um subdomínio. O Cauê sempre recomenda usar o info, né, Cauê? É, eu boto assim, ó, info.cawe.site. Eu acho bacana. Eu já usei outros, mas eu acho isso mais bacana. Um banco de dados e um e-mail. Então, você tem que ter essas três coisas para o instalador. Isso. Então, vamos lá. Eu já fiz essa parte, mas vou ser aqui, ó. Servidor private, configuração dos sites. E eu poderia criar um novo site, que poderia ser, por exemplo... Marketing. Novo Maltic. Marketing. Marketing. Marketing.cawe.site. E a pasta que vai ficar o Maltic. Tá? Pode ser Marketing. Aqui, todas as opções aqui, você pode ficar tranquilo, porque quando o instalador rodar, instalar a ferramenta, já vai configurar tudo aqui. Você não precisa se preocupar com nada disso. Você vai botar em criar site, e vai ter um avisozinho aqui aparecendo. Seu site adicionado, aguarde 30 minutos para poder usá-lo. Normalmente é mais rápido, tá, pessoal? Mas está aqui. Você vai ter que esperar um pouquinho para propagar o DNS, criar esse diretório. É, a internet tem que conhecer esse seu endereço. Nos servidores da Hostnet já está pronto. Acho que não, vai para uma API. É bem rápido, mas 30 minutos é um prazo com certeza. Tem o João para poder criar um por um. João do Verhost. Aí eu vou criar o e-mail. Eu venho aqui, contas de e-mail. E vou criar um e-mail. Nova conta. É a conta que eu vou criar. Maltic.coi.site. Vou botar a senha que eu já tinha gravado aqui. O e-mail é automático. Feito está criado. O banco também. A única coisa que demora um pouquinho é o subdomínio, né? Isso. Pela propagação, né? Tem que criar um servidor. O e-mail está criado. Agora eu vou criar o banco de dados. Banco de dados. Banco MySQL. Novo banco. E aqui dentro da Hostnet, o banco, você não bota o nome, né? O nome já vem aqui. Já vem numerado. Bota a mesma cena que eu botei lá. Banco criado. 30 segundinhos. Banco criado. E agora vamos voltar lá na instalação. Beleza. Se você criou o seu subdomínio exatamente agora, espere meia hora. Vai tomar um café. No caso a gente vai usar um que a gente já criado. Vai dar a caminhada com o cachorro. A gente já tinha esse Maltic criado justamente preparado para isso. Isso. Então eu vou usar esse aqui, site onde eu vou instalar. E aí se você voltar aí, tem que dar um refresh, né? Tem que dar um refresh para aparecer. É, tem que dar um refresh se você já estiver aberto. Eu vou dar um só para... Aqui no meu não precisa porque eu já carreguei tudo. Ah, não tem sim porque é o banco de dados que precisa. Carregou. Maltic.hostnet, onde eu vou instalar. Ele mesmo detecta os bancos? É. Mostra lá em cima que aquele seu marketing já foi criado. Ah lá, o marketing já daí. A gente vai usar o Maltic, mas o processo que ele fez ali... O banco de dados, a senha que eu tinha gravado, o e-mail que eu vou usar. Está aqui também. Você não precisa digitar nada, né? Anuncia a senha. Só a senha. Você só vai escolher. E a senha do aplicativo, deixar a mesma senha de tudo. E agora vamos fazer a instalação. Ó, uma coisa que eu recomendo. Dica minha. Crie uma senha forte, tá? Porque é o seu serviço. Porque pode ser que você sofra algum tipo de pessoa tentando acessar. Se a sua senha for muito fácil de quebrar, pode ser que seus dados estejam mais vulneráveis. Apesar da Hostnet ter lá backup dos seus dados, backup do banco de dados, né? Convém você usar uma senha forte. Agora ele está fazendo a cópia dos arquivos, está fazendo a configuração do Chrome, está validando o banco de dados. Na verdade, tem algum robô fazendo exatamente o que a gente fez no vídeo anterior. É, exatamente. Se você não quiser ter o trabalho que a gente teve no vídeo anterior, é só ser cliente da Hostnet, ó. Já está fazendo aí, exatamente. Aí está rodando a barra de progressão, né? A gente está acompanhando a instalação. Há uma diferença, assim, em relação à instalação que a gente fez por lá. É porque quando a gente fez a instalação toda do zero, né? Manualmente. A gente baixou a versão atualizada do Maltic direto do servidor do Maltic. Sim. E essa instalação, não. Essa instalação, ela pega de uma cópia da própria Hostnet. Comparada, né? Então, por exemplo, quando acabar essa instalação, não vai ser a última versão. Pode não ser a última. Pode ser que quando você esteja a última, mas nesse momento eu sei que não vai ser. E vai ser até bom, porque eu já vou te ensinar a atualizar o Maltic, a fazer o backup, e eu vou fazer isso logo na próxima aula. Eu acho que é interessante você ter essa noção, porque você vai precisar atualizar o Maltic. E tem algumas coisinhas, algumas dicas de cuidados que você vai precisar ter. Na próxima aula, que vai ser de atualização, a gente vai comentar sobre isso. Agora, a gente vai esperar a conclusão e depois eu vou logar no Maltic para mostrar que nesse vídeo que não tem nem 20 minutos, a gente vai ter feito a instalação e vai sair com tudo que eu já aprendi, já meio que mão na roda, né? O legal é que como a ferramenta é desenvolvida pela própria Hostnet, esse instalador de aplicativos, é toda a Hostnet. Se tiver alguma coisa para melhorar, alguma coisa a gente faz, a gente... Exatamente. Claro que se você instalou com uma versão antiga do instalador de aplicativos, não é automática a atualização. Mas, se você está utilizando no momento, você sabe que o momento da instalação é o que a Hostnet conseguiu de melhor até agora para a instalação do Maltic. Ó, acabou de terminar. Então, bacana. Foi rapidinho. É, instalação concluída com sucesso. Aí, ele está falando da versão, quanto de tamanho, qual o banco de dados, um prefixo de tabelas que ele botou e a data da instalação. Então, eu vou em direto à administração. A administração do Maltic é o próprio endereço que você instalou o Maltic. Sim. Maltic.caue.site.login. Então, eu vou lá, vou botar o meu usuário, que é o meu, o e-mail que eu usei, né? Foi Maltic.caue.site. E essa aí. E vou logar. Eu confesso para vocês que eu não uso muito o instalador, assim, é tipo o técnico que já sabe mais o que fazer. Você mesmo que faz a sua, né? Então, eu até quero dar uma olhada geral aqui como ficou, vou te mostrar como está, mas a princípio parece que está tudo certo. É, basicamente o que os programadores lá da Hostnet fizeram foi seguir o passo a passo que o Cauê passou, que é o que ele faz normalmente no dia a dia dele. E aqui você vai ver que já tem um avisozinho em vermelho, dizendo, ó, a versão 2.12.1 do Maltic está disponível para download. Volta ali na instalação aqui, nessa aba de instalação aqui. Hum, 2.11. 2.11. Aqui o Hostnet instalou foi a 2.11 e está disponível a 2.12, que provavelmente saiu nos últimos dias. 2.12.1. A gente não sai instalando, assim, a minha experiência é que eu não instalo uma atualização, a não ser que seja uma atualização crítica, que envolve um bug de segurança, que é recomendado, ó, instale urgente. No dia, né? No dia. Porque, por exemplo, se tem a 12.12.1, é sinal de que a 2.12 tinha algum bug que eles tiveram que corrigir rapidinho com 1.1, entendeu? É, e geralmente, ali naquele este anúncio ali, normalmente tem a diferença da versão para a outra. Isso, é isso, eu vou mostrar na próxima. Agora eu quero te mostrar só assim, algumas coisas que aconteceram, ele fez a instalação, tá, eu estou com o usuário administradora, eu vou ensinar para vocês, já está tudo em português, né, se você está vendo. Uma observação que eu estou vendo aqui é que não está com o SSL ainda, está vendo, ó, não está com o cadeadinho. A gente vai ter que resolver isso, eu vou resolver isso na aula de configurações básicas, que é mais duas aulas na frente, porque o mouse que ele precisa estar rodando, eu falei isso para vocês na configuração, mas a gente vai ser fácil de resolver. E talvez, pelo fato da gente ter criado o V-Host hoje, isso aqui foi tudo criado agora, tá, gente? A gente não preparou tudo, já deixou pronto. A gente criou exatamente um minuto antes de eu ligar a câmera. Então, precisa a CDN ser ativada, precisa até a CDN começar a fazer efeito para poder usar o HTTPS. Normalmente na hostnet, quando você cria o V-Host, à noite roda um processo que vai verificando, tipo, ah, o V-Host foi criado, o subdomínio foi criado, agora tem que passar ele para a Cloudflare e ativar o HTTPS. Isso aí. No nosso caso, eu vou adiantar isso aqui, mas quero ver aqui mostrar para vocês, no painel de controle, no servidor private, se tudo deu certo, como eu expliquei para os meus programadores, aqui no crontab, deveria estar todas as tarefas. Aquelas chaves que você criou. Não me façam passar vergonha, vamos ver. Já pensou aí e fizeram. Brincadeira. Ó, tudo aqui, ó. Ah lá, ó, que bonito. Ó, tá aqui, aquela que eu tinha criado manual, é que já tinha uma instalação do Maltic, mas o Maltic, EPP, estão todos aqui. Tudo que foram, todos os criados, já foram os V-Host todos criados. Aquilo tudo que já tinha sido criado, que foi o passo a passo que a gente fez na outra aula. Os crontab já estão aqui. Isso aí. Tudo em ordem. Perfeito. Ó que maravilha. Olha o trabalho que deu. Quase nenhum, cara. Você só teve que criar um subdomínio, um site interno, você teve que criar um banco de dados e uma conta de e-mail. Só isso. Clicar em instalar e pronto. O processo foi muito rápido, muito prático. É. A instalação está feita. Na próxima aula, a gente vai te ensinar a atualizar o Maltic de uma forma segura. Tá bom? Isso aí. Beleza? Então, ó, como sempre, eu vim te pedir, você, acessa aqui as aulas anteriores, aqui embaixo você pode se inscrever, clica aqui no íconezinho do canal, se inscreve, habilita a notificação. A gente não tem só o curso de Marketing Digital saindo, a gente tem vários cursos saindo, tem curso de Programação em Python, a gente tem curso de Montagem de Computador, o curso de Hardware, a gente está montando o computador já. O curso de Linux vai sair. Vai sair curso de Linux. Cara, vai sair muita coisa legal, 2018, não sei em que ano você está assistindo esse vídeo, mas 2018 é um ano de muita produtividade para a gente. Se você tiver dúvida, no final do curso de Maltic, eu quero gravar uma aula só com dúvida, só com as questões que vocês tiverem, então posta aqui na caixa de comentários aqui embaixo, posta as tuas dúvidas, que depois a gente vai pegar um apanhado e quando terminar o curso, que deve ter umas 10, 12 aulas de Maltic, eu vou dar uma atenção especial para as dúvidas. Isso aí. Eu acho que também é uma... Assim, vira e mexe nas aulas de Marketing, tem dúvidas e a galera da Hostnet mesmo já responde lá. Isso, mas essa eu quero responder nos vídeos. Isso aí. Tá bom? Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o Maltic, coloca nos comentários ali embaixo que a gente vai gravar um vídeo exclusivo respondendo as perguntas de vocês. Vamos lá. Beleza? Valeu. Então, no próximo vídeo a gente vai ver a atualização do Maltic. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL